Podcast Pílulas de Saber e Sabedoria Técnica Agora nós vamos falar sobre as considerações sobre o atendimento do paciente com doença crônica ou condição de morbidade de base somada ao episódio da infecção por COVID. Tenha em mente a necessidade de estar atento a dois ou mais sinais de alerta para a doença avançada e progressiva, que podem estar presentes durante a sua avaliação do paciente com suspeita de COVID. Cinco sinais de alerta para a presença das doenças prévias evolutivas. Primeiro, perda rápida da capacidade funcional nas últimas semanas. Dependência significativa para atividades básicas. Perda de peso significativa nas últimas semanas. Presença de sintomas que exijam uma abordagem específica e que não sejam aliviados com o tratamento da doença de base. Internação hospitalar não eletiva por sua doença recorrente nos últimos 12 meses. Pacientes com progressão rápida nas últimas semanas podem estar em processo ativo de morte por doença crônica em progressão e não irão se beneficiar de medidas avançadas, ainda que apresentem sinais de infecção aguda pelo vírus. Neste caso, é importante a nossa franqueza com o doente e com o familiar, entendendo que a sinceridade e a honestidade não são sinônimos de frieza ou distanciamento. O sofrimento expressado pelos familiares diante dessa notícia difícil deve e precisa ser acolhida compassivamente. É muito importante que você demonstre sensibilidade ao explicar o contexto de gravidade e relembrando que há uma condição clínica extremamente séria em curso e que você fará todo o possível para que o seu tratamento seja o mais adequado possível e que vai levar em consideração o cuidado para que não tenha sintomas estressantes de sofrimento. Nesse momento, priorize medidas de controle dos sintomas e fique muito atento à possibilidade de entrada no processo ativo de morte. A morte iminente exige cuidado de fim de vida, independente da causa. Muitas vezes, a experiência de dignidade possível neste momento será apenas o olhar e as palavras sensíveis e compassivas de um profissional de saúde. Pacientes que estão fora dos grupos de risco e clinicamente bem devem receber atenção a esse controle de sintomas sempre.